O crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira. Segundo a polícia militar, o homicídio foi registrado no povoado Santa Rosa, mas precisamente na rua da Mangueira, na cidade de Axixá. Ainda de acordo com a polícia, a mulher da vítima, que também foi baleada, informou que por volta das 3 horas e 15 minutos desta madrugada, dois elementos invadiram a residência e começaram a efetuar vários disparos contra o casal. A vítima, conhecida como Tiago Ribeiro, ainda tentou correr, mas foi atingido por vários tiros e não resistiu. Por conta dos ferimentos, o homem acabou morrendo ainda no local. Informações repassadas pela polícia dão conta de que os elementos usaram um alicate para cortar o cadeado da casa e, assim, conseguiram entrar na residência da vítima. A mulher de Tiago Ribeiro conseguiu fugir da casa. Ela foi atingida com um disparo na parte superficial, na região do pescoço, mas não corre risco de vida. Esse não é o primeiro homicídio que acontece no ano de 2023, na cidade de Axixá. No dia 16 de janeiro, o jovem Volney Hudson Ferreira Braga, que tinha 29 anos, foi assassinado a tiros. Volney falava ao telefone com sua mãe no momento em que foi surpreendido pelos criminosos. No mês de janeiro, uma onda de homicídios foi registrada na região do Muni. Na cidade de Morros, um homem também foi assassinado a tiros no mês passado. O maior número de casos de homicídios registrados se deu na cidade de Rosário, onde quatro homens foram assassinados a tiros. Todos os crimes com as mesmas características. Os casos seguem sendo investigados pela polícia civil.